Você fica muito bem, né Azul? Que bom que você gosta. Tá lindo. Obrigada. Que eu possa ter sempre você nos meus braços. Olha quem tá aí. Mas isso já é uma perseguição. Ai, Del. Como é que você sabia que a gente vinha aqui? Foi coincidência. Vamos sentar, Del. Coincidência não. A minha sogra que falou. A sua ex-sogra. Sobre a lancha foi ela também que falou? Não. A história da lancha foi o Mauro. Sentar, Del. Me solta. Eu detesto a traição. Eu acho isso nojento. Principalmente quem faz isso. O que você tá falando? Olha aqui, rapaz. Nós estamos num lugar público. Eu sugiro que você vá embora daqui. Leve a sua namorada. Do que ele tá falando? Eu não tô entendendo nada. Eu não sei. Você deve saber melhor que eu. Engano seu. O Del, agora deu pra me perseguir. Não me deixa em paz. Aliás, você tá começando a se tornar uma pessoa inconveniente. Otávio. Vai, Del. Eu só vi que eu vou embora. Vai ser a última vez. Eu não vou mais permitir que esse moleque estraga a nossa noite. Ai, inferno. Del! Teu! Teu, peraí. Larga ele. Teu, larga ele. O que foi em cima do doutor? Larga ele, por favor. Não foi nada. Peraí, peraí, peraí. O que que tá acontecendo? Teu, você deu um choro pro namorado da Diná. Você fez uma cena de ciúme aqui. E eu? Mas peraí, eu nunca tive ciúme da Diná. O que que é isso? O cara tá de porra, hein? Vamos ali pra fora. Por favor, por favor. Eu agradeço a atenção de vocês, mas... Tá tudo bem. Ele já recebeu o que merecia. Obrigado. Tá me deixando o que tá pedindo? Tudo bem. Vamos embora. Vamos embora. Elisa. Eu não tô entendendo. Que história é essa? Que isso? Eles disseram que eu bebi. Você disse que eu ia dar um soco no rosto do... Do Otávio Jordão. Que história é essa? Eu não gosto de briga. Eu detesto violência. Teu, chega. Chega. Me leva pra casa. Mas peraí, Elisa. Você não queria assistir o... Não quero assistir mais nada. O que eu tinha pra assistir, eu já assisti. Você ainda gosta da Diná, né, Teu? Que isso, Elisa? Ó. Obrigada. Obrigada pelo pior aniversário da minha vida. Peraí, Elisa. Que isso? Vem. Elisa. Então, por favor, me leva pra casa. Não, 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 não. Vamos ficar. Diná, eu tenho certeza que era isso que esse crapo aqui veio. Infelizmente, agora eu tenho certeza que o Teu tá louco. Não vamos deixar que ele estraga a nossa noite. Eu quero aproveitar a cada momento que a gente passa a passar juntos. Você é muito importante pra mim. Não sei porquê. É mais importante do que você possa imaginar. Eu falo assim. De repente me deu medo. Mendo de te perder. Diz que você não vai me abandonar nunca. Diz. Ai, meu braço forte. 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 Obrigado.